A CIDADE NO BRASIL Por isso que o próximo destino do senhor Uon será o Brasil. Empresário nato compra para vender na China muitos produtos da América Central e Latina. Dentre eles, o café do Panamá, que experimentamos. Aqui não poderia faltar essa bebida, que é difícil de encontrar em Pequim. O café por aqui não é algo barato, pois a produção própria é pequena. O fato é que a partir daí, o senhor Uon decidiu criar o Centro Cultural de Intercâmbio entre a América Latina e a China, que fica no distrito de Daxin, em Pequim. A Casa Especial para os Latinos é um ponto de encontro para os eventos temáticos de cada país. Nós, por exemplo, fomos recebidos com uma verdadeira festa, com muitas comidas típicas e apresentação musical. Teve até show de mágica. O senhor Xixal, diretor da Divisão de Diplomacia Pública do Ministério das Relações Exteriores, entende que a China e a América Latina estão na mesma situação de desenvolvimento e que, por isso, precisam de cooperação. A chinesa Lin, cujo nome em português é Emília, estuda no mestrado as relações entre a China e o Brasil no âmbito do desenvolvimento sustentável. Antes de começar a pesquisa, a jovem já se dedicava ao português, uma língua totalmente estranha para os chineses. Eu sou uma estudante que queria explorar uma área muito mais interessante para os chineses, porque aqui na China. O transporte ferroviário é visto pela China como um dos setores possíveis de cooperação com o Brasil. Por isso que na Universidade de Jatong, em Pequim, os alunos também podem estudar outras línguas, como o espanhol e o português. O espanhol e o português serão em muitas universidades chinas. Este outro professor de espanhol e estudos latino-americanos, Chang, reforça que há uma busca por uma nova governança mundial e defende o direito da China ao desenvolvimento e a política de abertura ao comércio. É por isso que desde os anos 2000, quando a China ingressou na OMC, Organização Mundial do Comércio, o espanhol e o português começaram a ser difundidos entre os chineses e pulou de 12 para 106 às universidades que ensinam essas línguas. Espanhol e português são estudantes de nossa faculdade, que é a faculdade de estudos hispânicos e portugueses. Todos têm a melhor oportunidade de encontrar trabalho que aprender outros idiomas. Já dizia a dinastia King há 1.300 anos. Aos amigos íntimos, não importa a distância. Eu tenho um sonho de estudar no Brasil, porque eu estudo aqui na China, eu estudo no Brasil, sobre as relações entre China e o Brasil. Então, eu queria sentir pessoalmente como a gente expressa a língua portuguesa, como a gente trata a gente com maneiras adequadas. Agora será a nossa vez de retribuir. Por isso que já risquei na caligrafia chinesa. A professora disse que eu fui bem, mas eu não estou acreditando muito, não. Não resta dúvida que os dois países, China e Brasil, têm muita potência para se desenvolverem e espaços para cooperação. Legenda Adriana Zanotto